Olá! Se eu dissesse a você que você pode ter uma furadeira boa, gastando menos de 100 reais aí pra sua oficina, você acreditaria? Não, né? Pois é, você pode ter uma furadeira dessa, uma furadeira que com certeza vai te ajudar e muito, gastando menos de 100 reais. Agora, se você não acredita, então é só assistir esse vídeo aqui até o final e você vai saber como. E se você passa aqui agora e não me conhece, eu sou Edson Cunha e você está assistindo o canal de Marcenaria Maré de Zulio Orque. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por nos assistir. Quero aproveitar e convidar você que está passando aqui agora ou você que já nos assiste e ainda não é inscrito aqui no canal pra se inscrever no nosso canal e acionar as notificações pra assistir novos conteúdos. Adianto a você que aqui toda semana tem um vídeo novo e um vídeo feito com muito carinho pra você. E também se você gostar do conteúdo de hoje, deixe seu like. Isso ajuda a gente e também faz com que o YouTube leve esse trabalho aqui pra outras pessoas que precisa tanto de uma ferramenta, mas não tem condição de comprar. Acompanhe o vídeo até o final porque esse vídeo com certeza é muito bom e você vai adorar. Acompanhe o vídeo até o final. Acompanhe o vídeo até o final. Acompanhe o vídeo até o final. Então vamos lá. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.